Amigos, tudo bem? Eu fui lá no Braz fazer uns vlogs pra vocês e vamos lá, vamos à polêmica, vamos à satisfação. Quando eu faço uma parceria com o maior sacrifício com alguém, né, principalmente se rola um cachezinho, eu tenho que fazer o que o cara pede, ou o cara ou a dona da loja pede. Se não posso falar preço, eu não posso falar preço. Parece que tem Instagram. Aí o outro falou assim, mas eu não tenho Instagram. Gente, hoje quem não tem Instagram, pelo amor de Deus, é muito simples de fazer. E é muito legal de acompanhar Instagram, principalmente das lojas, da gente aqui que posta stories todo dia, em tempo real, sabe? O dia inteiro, dando novidades, tal, tal, tal. Se eu for no mercado de promoção, já posto. Né, meninas? Então quem não tem, poxa, gente, faz o Instagram. Daí quem, a loja que ele deixa autorizar a falar preço, você vai no Instagram dele, gente. Poxa vida, né, custa? Aí você, ai, né, esse preço não dá, fica difícil. Então não assiste, amiga. Poxa. Depois a outra vai lá na minha comunidade, fala, ah, não precisa ser grossa. Eu não fui grossa, eu fui taxativa, porque eu estou cansei de falar isso e vocês não entendem. Vocês aí que eu digo, elas que gostam de perdoar os outros. Ah, dormi, compreendo o Braz. Falei um minuto falando, mas valeu, né? Não tem problema não. Ó, um fone de ouvido que vem assim, o Vini, 15 reais. Lá na rua, Cheers, no shopping, é azulão. Box, um atrás do outro, gente, não peguei cartão, não. Mas isso aqui é fácil de se achar, tá? Ele é muito bonitinho e não tem garantia, mas tá valendo. Eu testei, postei lá no Instagram do meu Instagram, que é Vandervini, pra quem ainda não sabe, eu testei, é, como chama, gente? Adaptador pra microfone, porque o meu ódio, inclusive, do Instagram ficou super baixo outro dia, mas eu não dei certo, tô tentando, gente. Comprei o microfone de lapela, daí, Vini. E eu não consigo, ele tá aí, ele, entendeu? Dá pra colocar aqui e tal, mas aqui, ó, são dois risquinhos. Precisa ser três risquinhos aqui pra usar no celular e eu não tô achando adaptador. Ó, a gente foi terapagé. Lá no Armarinho Fernando eu comprei esse saborizador aqui, ó. Muito bonitinho, eu tô fazendo umas modificações e vou fazer vlog caseiro, sim. Mas se vocês, hater, recadinho, começar a encher o saco, se eu tiver assim, depende, eu não tenho mais porque eu já tô na mesma pausa. Encher o saco, eu vou desativar comentário, fazer igual a outra lá. Um outro canal aí, porque as pessoas falam assim, não, se comentar, você criticar, mas você vem com o xingamento, né? Ah, a gente não é obrigada a nada. Ai, gente, tô meio vacaia, não tem problema nada. Tamo aqui na faixinha, tô colocando, curtindo na cozinha, coloquei, curtindo no quarto do Vini, tamo aí, ó. Ainda tô esperando o sofá chegar. Foi 5,60, tá bom? Ó lá. Não, 5,80. Resistente, dessa marca aqui, ó. Paramon, é um material bacana, no armarinho que o Fernando tem. Porque os de, ó, os de um real não é aquela brastêmpere. Até comprei, vou estar ali, acho que eu vou emendar com esse ou com outro vídeo, vocês vão ficar sabendo aí. Amores. Então fica firme, já vai deixando seu like aí, se você chegou aqui de paraquedas. Miga, aqui tem babado, confusão e gritaria, e organização, e comprinha, e viagem, e não sei o quê, e não sei o quê lá, e reforma agora da casa que eu tô alugada, e assim sucessivamente. Ó, eu não resisti, caí na tentação. Lá na Rua da Juta, no carinha lá, até uma moça, a dona, acho que é da Assembleia, eu comprei esse tênis aqui. Olha que divo. Tá? Lá varia esses preços de, tem de 20 a 100, a 200 reais. Entendeu? Olha só que lindo! Meu Deus do céu! Muito amor, não é, Vini? É chique? É style. Ele diz, Vini, é style. Olha, é um azul claro. Meu, vou contar um negócio pra você. Se for da promoção, cuidado, você prova. Escondidinho mesmo, porque eles deixam provar. Eu provino lá, escondidinho, que tinha um negócio aqui, ó, da promoção, de encaixar o pé aqui dentro de cadarço, não entra o pé, tá? Por isso que tava lá. E aí, gente, olha, eu calço 37. Aqui tá escrito Brasil 39. Então, você fica esperta. Esse aqui é meio de Brasil mesmo, mas eu paguei baratinho, tá tudo certo. Sucesso! Qualquer dúvida, você me chama lá no Instagram e eu respondo você, miga sua louca. Eu comprei um shortinho pra ir na praia, tô só 10. É porque eu vou fazer 52 anos em junho, que eu não posso de, né? Porque fui na praia, fui tentar vlogar pra vocês lá, no shopping da Riviera, o segurança não deixou entrar. Eu tava de short, inclusive, sem a parte de cima, só com biquíni, não deixou. Mas esse aqui, pra gente ir pra praia mais arrumadinha, né? Olha aqui tudo. Meu número é 44, eu paguei 20 reais. Lá tem short de 10, se você procurar, né? Mas é estiloso, que coisa filé, ó. Olha isso. Tá? Muito chique, serviu direitinho. Eu vou ver se eu suisto, mas eu vou pensar. Eu vou mostrar as pernas, mas é toda bronzeada, não tem problema, não. Agora, bora lá. A gente tá ali, observando a mãe trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer vídeo pras meninas, que as meninas gostam. Aí, nessa loja aqui, que você vai lá, porque é um babado, confusão, tem cada coisa babado, eu fiz vlog lá, logo você vai ver no canal, essa loja aqui, ó. São céu, calçado. Eles tiraram na feira da madrugada, a moça chama Célia, muito simpática. Avenida Valtier, loja 13, 14, térreo. É o shopping Orange Mall, um shopping laranjão lá. Pega aí, tira o print aí. A partir de seis peças, a Célia já envia pra você. Vai ter tour lá na loja, no canal, mas já vai tirando o print, já vai indo lá, porque, meu, babado a loja, babado e confusão, e gritaria, e olha, dá pra espernear lá, de tanta coisa, munita. e chinelo, sandália, tamanco, sandália alta, tênis de tudo, quanto é cor, tipo e modelo. Tirou aí? Eu espero. Eu sou bonzonzinha, não sou grossa não, tem gente que ri, tem gente que entra aqui só pra encher o saco. A gente tem que dar um surto, mas enquanto a pessoa, né, ainda não sei como é que bloqueia na comunidade não, mas se não der pra bloquear lá na comunidade do YouTube, aqui na comunidade do YouTube, aliás, eu vou ocultar o usuário, né, o comentário, o usuário mala. Olha aqui, tem essa bolsa lá, R$70,00. Olha, que show! Tá vendo? Que bolsa é essa, Brasil? Que bolsa é essa? Você pode fechar aqui, ó, aí depois você pode vir aqui, e fechar aqui o ganchinho, miga sua louca, porque daí ela fica saco, aquela bolsa saco, porque a gente tem que ter saco pra inventar as coisas aí, mas beleza, eu não vou desistir não, porque eu sou brasileira, né, porque você não gosta do vídeo que não vai nos mostrar por ordem superior, que eu vou deixar de gravar. Aí, gostou? Nossa, linda a bolsa, né? Muito amor por essa bolsa, miga, pessoa louca, eu tô gostando desse trem básico, achando um luxo. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, mesmo badernado, do meu bazar, barra lojinha de desapego. Um cômodo que eu tenho aqui nessa casa, porque a casa aqui é grande pra caramba. Eu não sei o que vai rolar, mas já tá vendendo. Tá bom? Fica assim, então. O que mais que eu quero mostrar pra vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão eu vou esquecer. Amiga, quer ver? Eu vou ter que voltar na mão real, tentar a sorte, trocar um desse aqui que eu comprei e esse aqui eu já abri. Isso daqui, pensei que era papel alumínio, porque olha assim, de longe, não parece alumínio, gente? filme de poliéster para churrasco e assados. O alumínio eu comprei pra fazer forrinho na airfryer pra não estragar o fundo da airfryer. No que que eu abro, amiga? Olha, de longe não aparece alumínio. É um... Olha aqui. É próprio, né? Pode ser que eu possa forrar com isso aqui, vou fazer um tempo, mas vai que gruda no meu negócio. Alguém já usou isso aqui? Deixa um comentário pra mim. Isso aí é pra assar, né? Mas eu quero forrar lá pra mim assar com o pão de queijo e as coisas. Ah, pode ser que desse jeito, né? Sei lá. Vou fazer um teste, vou colocar um pedacinho desse que eu já abri, dentro da marmitinha ali, ó. Amiga, tem essa marmitinha aqui, ela vem dentro de um troço de isopor, com um negócio de capa azucas e tal. Eu tive a feliz ideia, outra ocasião, já teve que ter vídeo no canal, de usar dentro dela. Ela dói certinho, cabe lá, dentro da airfryer. Então, eu vou fazer um teste, vou colocar um pedaço desse papel aqui dentro, vou colocar qualquer coisa, um pão de queijo só fazer o que acontece, só ver se ele grusa, se ele derrete, se ele não derrete. Se der certo, eu forro com esse mesmo, porque o alumínio, na verdade, não é nem saudável, né, gente? Olha que louca. Ainda fui lá, comprando dois. É isso. Estou organizando aqui o rack da sala, já pus umas organizações. Dá falta pintar uma paleta aqui da sala pra esperar o sofá chegar, que o sofá ainda não chegou. Amiga, alguém te comprou na Móbley? Conta a paléia, porque eu preciso saber se demora isso tudo mesmo. Está previsto pra 22 de março. É tempo para caramba, eu comprei 26 de janeiro. Quase dois meses. É tempo demais, né? Mas o status mudou três vezes lá no site, o status, porque eu estou acompanhando o status do pedido. Tá bom? Até daqui a pouco. Beijo no meu Instagram, vou nervir, não leva a mal, não, tá bom? Só que você presta só por você comentar. Eu sei que muita gente não presta, ele quer comentar de propósito. Tchau, tchau. Obrigado.